As coisas em Brasília estão mais tensas do que você possa imaginar. O Lira está possesso, está bravo, mas bravo mesmo. Segundo ele, foi uma verdadeira covardia. Naquela reunião que o Lula preparou e nem compareceu para poder pegar o Lira e o Pacheco de jeito para tirar as emendas, foram 14 contra 2. Foram os ministros do Supremo e os ministros do Lula para pegar o Lira e o Pacheco de taca. O que saiu disso, hein? Vai ter reação. E o Lira já deixou bem claro. Também uma matéria surpreendente. O UOL vem impressionando. É, meu amigo. O UOL já faz a segunda matéria com denúncias gravíssimas contra o governo Lula. A primeira matéria foi contra o Lula, dizendo que o Lula tinha liberado mais de 1,4 bilhão para aliados em pleno período eleitoral. Vai ter repercussão. Foi uma denúncia gravíssima. Agora, ele joga direto contra o braço direito do Lula. O segundo, depois da Janja, é claro, o Rui Costa. Segundo a denúncia do UOL, é para cair qualquer ministro. Vamos entender um pouquinho disso? Não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Vem comigo. Bora entender isso aqui um pouquinho. Eram 14 contra 2. Incomodado, o presidente da Câmara, Arthur Lira, expôs suas queixas sobre a tabelinha formada por ministros do STF e do governo Lula. O que acontece? Muitas pessoas deixaram no comentário, não, não é 14 contra 2, é 14 contra 200 milhões. Que tanto os ministros do STF quanto os ministros do Lula estão contra o povo. A grande questão é que o Lira está revoltado porque as emendas foram liberadas. Mas não do jeito que ele queria. Já atrapalhou o período eleitoral. O período eleitoral já começou. E o Lula já liberou verba adoidado para todos os seus aliados. Ou seja, a esquerda vai ter muita grana para poder fazer campanha eleitoral. Já a galera do Centrão pegou tarde. Chegou e chegou bem tarde essa grana para eles. E ainda, agora, com muito mais transparência do que aqueles do PT que já receberam o dinheiro. E segundo informações do antagonista, falaram muita coisa do Congresso. Que o Congresso não está sabendo dialogar com as instituições. Tomaram um pitaco ali. O Lira não gostou nem um pouquinho disso. Pois é, ele já prometeu retaliação. Não tirou a hipótese de colocar a PEC que retira o poder do Supremo Tribunal Federal. Outra matéria que a gente tem que comentar é uma matéria que o UOL fez. É uma tremenda de uma bomba. Eu não vou colocar o vídeo para não estender muito aqui. Mas a reportagem que o UOL fez é que há um caixa dois. Há um caso muito estranho e suspeito contra o ministro Rui Costa do Lula, da Casa Civil. Rui Costa é dono de fazenda mantida em nome de aliada na Bahia. O ministro, chefe da Casa Civil do governo Lula, o ex-governador da Bahia, Rui Costa, é dono de uma propriedade rural no interior do estado. Que, formalmente, está no nome de uma aliada política dele. A região foi recentemente contemplada com verba de 42 milhões do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. Coordenado por ele mesmo. A transação não foi registrada no cartório de imóveis do município, onde está localizada a área rural. Tão pouco houve o pagamento do ITBI. Durante a reportagem, que eu achei super interessante, o repórter chega, bate palma, chama caseiro. Aqui que é a fazenda do Rui Costa? O caseiro fala, não, é aqui sim. Essa é a fazenda do Rui Costa. E aí, o repórter foi tão perspicaz que ele foi falar com o prefeito da cidade, que é do PCdoB, Partido Comunista do Brasil, que é aliado ao Rui Costa. Chegando lá, ele não falou que ele era repórter, que ele ia fazer uma denúncia. Ele falou que ele ia fazer uma cobertura, já que está em período eleitoral, e que precisava saber como era a fazenda do Rui Costa, e se o prefeito já tinha ido lá. Ele falou, sim, o Rui Costa já me levou lá, eu já tenho conhecimento da fazenda, a fazenda é dele mesmo. Ou seja, o repórter pegou no pulo. Esse escândalo é altíssimo, por quê? Há quem diga na matéria que pode ter vinculação com o caso do escândalo dos respiradores. Não sei se você lembra, há um tempo atrás teve a CPI da Covid. E durante essa CPI da Covid, a defesa do presidente Bolsonaro, à época presidente, pediu que fossem incluídos os prefeitos e os governadores para fazer a prestação de contas. O Supremo Tribunal Federal negou. Hoje, escancara que o maior rombo sobre a compra dos respiradores estava com prefeitos e governadores. Tem várias linhas de investigação nesse sentido. Pois é, a coisa está tensa, está brava, né? E isso aí cada vez mais vai desgastando o governo Lula. E o que me chamou a atenção, literalmente, foi a UOL, batendo tanto no Lula de uma vez só. Vamos falar de Venezuela, Maduro? Pois é, meu amigo. Isso aqui é o cúmulo do absurdo. O Maduro ameaça artistas e influencers que denunciaram fraude eleitoral. Suas famílias vivem na Venezuela. Olha o tamanho da ameaça. Tem uma influência que vive em Miami. Essa influência, ela fez fotos e críticas do Maduro. Segundo as informações do jornal El Nacional, durante o encontro na terça-feira com líderes do Partido Socialista, unido da Venezuela, e de organizações que compõem o chavismo no grande polo patriótico de Maduro, disse, Decidam, isso é um recado para os influencers, decidam se querem continuar a carreira, antes de tudo, com suas famílias, vivendo na Venezuela. Olha o tamanho da ameaça. Decidam se vocês querem continuar sendo influencers. Suas famílias vivem aqui. Sabe o que nós podemos fazer com a sua família? Esse foi o recado. Então, o Maduro falou de uma influência chamada Lelepons. E essa Lelepons fez vídeos falando da ditadura da Venezuela, ela que é venezuelana, e o recado do Maduro foi, olha, eu vou pegar a sua família. A gente está vendo muito isso, ultimamente nas democracias relativas do Lula, que o Lula defende, gente chegando nas famílias de influencers por causa do incômodo que isso está causando. A gente viu um caso agora bem recente, até o Metrópolis noticiou um caso escandaloso que uma menina de 16 anos foi alvo de ações judiciais. Vamos lá, pessoal. Matéria do antagonista. Aumenta a pressão para Alexandre de Moraes, o próprio antagonista tratou como xandão, encerrar o inquérito das fake news. Segundo informações, a ideia começou a ser gestada após o ministro ser acusado de utilizar a estrutura do TSE para alimentar os inquéritos do Supremo Tribunal Federal. E essa situação está dando muito pano para a Marga. Porque, assim, eles simplesmente não caíram a ficha que, dessa vez, não são os bolsonaristas, não é a direita que está atacando o Alexandre de Moraes. É a mídia tradicional. É a mídia esquerdista tradicional do Brasil. Olha só que interessante. O Vinícius Carrion fez uma publicação de uma matéria do Poder 360. A Polícia Federal intimou o Eduardo Tagliaferro, que é o assessor do Alexandre de Moraes, ex-chefe do órgão do TSE, para depor. E aí o Vinícius Carrion perguntou, é teatrinho ou será que é para valer essa intimação da Polícia Federal? Será que a Polícia Federal quer mesmo, agora, saber o que está acontecendo? Pois é, alarme falso. A Bárbara do Te Atolizei também fez a mesma publicação, falando que a PF intimou o Eduardo Tagliaferro. Depois das publicações de reportagens da Folha de São Paulo, investigadores querem ouvir o perito e sua mulher na superintendência da Polícia Federal em São Paulo. Ah, tá, eu esqueci de contar, né? Não é para investigar os absurdos que estão sendo denunciados, não. É para saber se foi ele mesmo que deixou os áudios e as mensagens vazarem. Se foi, tá ferrado. A Polícia Federal intimou o Tagliaferro a prestar depoimento, não sobre o conteúdo do vazamento, mas sobre as mensagens terem vazado. O inquérito foi pedido por Alexandre de Moraes, que, pasmem, é o relator do inquérito, que investiga as mensagens dele próprio vazadas. Normalizou? Então deixa. É literalmente isso. O ministro Alexandre de Moraes determinou que a Polícia Federal investigue o assessor do ministro Alexandre de Moraes porque o assessor deixou vazar as mensagens relativas ao Alexandre de Moraes. Tá, acho que não precisa nem ser advogado para achar que isso é meio esquisito, né? É bem esquisito. Vamos lá, outra matéria que eu trago para vocês. Ah, se nós tivéssemos um em lei. Você tá vendo tudo o que tá acontecendo no governo Lula aí, né? Tá nem falando, pessoal, do orçamento, do dinheiro mais, mas olha só. Sob Miley, a Argentina registra superávit de 1,5 bilhão de dólares em junho. É, meu amigo, Miley não veio pra brincadeira, não. Em julho, a Argentina alcançou um superávit comercial de 1,575 milhões de dólares, equivalente a 8,63 bilhões de reais, marcando uma reviravolta significativa em relação ao déficit de 700 milhões de dólares, 3,83 bilhões, registrado no mesmo mês do ano passado. Esse resultado positivo marca o oitavo mês consecutivo de superávit. Vocês entenderam o que tá acontecendo? O Miley pegou um país arrebentado, devendo 3 bilhões, corrigiu o problema, né? Corrigiu o problema, devendo 700 milhões de dólares, perdão, 3 bilhões de reais, 700 milhões de dólares, resolveu o problema e soltou, vamos pôr em reais, pegou com 3 bilhões, 3,4 bilhões, quase 4 bilhões de déficit, resolveu o problema, quitou os quase 4 bilhões de déficit e entregou com superávit, ou seja, pegou devendo e entregou com o dinheiro sobrando quase 8 bilhões de reais. É, ele não tem uma idade, né? Pra estar ajudando ele. Fazer o quê? Enfim, vamos lá. Pergunta que não quer calar. Vocês estão querendo me apertar, né? O Gilvã escreveu o seguinte, Dr. Sandro, se você morasse em São Paulo, e no segundo turno das eleições fosse entre Nunes e Boulos, você votaria em quem? No Nunes, sem pestanejar. É simples, por quê? Boulos representa tudo aquilo da ideologia que eu discordo. Tudo que vem da pauta ideológica do Boulos não se alinha com a minha visão de mundo. Então, sabe, provavelmente entre Boulos e Tabata Amaral eu votava na Tabata. Entre Boulos e Datena eu votava no Datena. Ah não, mas vai anular o voto. Esse negócio de anular o voto é entregar o ouro pro pior. Eu não anulo o meu voto e nem voto em branco. Eu voto no menos tranqueira, vamos dizer assim. Então, se tivesse Boulos e Nunes, com certeza Nunes, até porque tem o apoio do Taicis de Freitas. Agora, se a questão é pra colocar com o Marçal, aí a história já é uma ou outra. Aí eu vou de Marçal. E aí, me chamou a atenção muito uma coisa. Eu não vou colocar o vídeo não, só vou colocar o áudio pra vocês. O Gustavo Gai comentou uma matéria da Folha de São Paulo que diz o seguinte. Pablo Marçal lidera buscas no Google entre pré-candidatura prefeitura de São Paulo. Então, o Marçal tá liderando as buscas. Ele fez um comentário muito coerente. Cara, o Gustavo Gai é um cara muito coerente. Eu gosto muito do Gustavo Gai. Assim, eu sei que hoje muita gente tá um pouco brava comigo, porque assim, eu tinha que falar, não, Bolsonaro mandou Nunes, eu tô com Nunes. Não, Santos, você critica o Bolsonaro, você não pode. Então, assim, eu já falei pra vocês, cara, eu não sou o bolsonarista que muitas pessoas esperam, tá? mas eu sou um cara que busco a coerência. E pra mim, o Gustavo Gai é um excepcional, excelente candidato. Excelente. E aí, teve um trecho de um vídeo que eu achei muito interessante que ele disse o seguinte sobre o Pablo Marçal. Compensa você ouvir. Pablo Marçal lidera buscas no Google entre pré-candidatos à prefeitura de São Paulo. Essa aqui tem cinco dias. De repente, o Pablo Marçal começou a crescer e nas pesquisas internas que são aquelas que as pessoas não mostram, que os interessados não mostram pro público, já começou a estar um pânico ali em São Paulo. Porque de repente o Pablo Marçal começou a decolar. O que começou como uma piada, agora se tornou realmente um cara possivelmente próximo prefeito de São Paulo. E Pablo Marçal, sinceramente, com tudo que está sendo feito contra você, eu vou ser o primeiro a falar, cara. Se você ganhar essa prefeitura de São Paulo, eu não vou achar ruim, não. Porque o que você está sofrendo de perseguição pelo amor de Deus, eu vou te falar, você está parecendo até que você é o cara mais bolsonarista do Brasil. Tamanha a perseguição está sendo feita contra você. Enfim, por que eu quis colocar esse vídeo do do Gustavo Gaia? Em momento algum eu quero dizer que ele é apoiador do Pablo Marçal, que ele abandonou o Bolsonaro, que ele não está seguindo o que o Bolsonaro determinou que era para seguir o Nunes. Eu não estou falando nada disso. Eu estou só usando o que eu achei o comentário dele interessante. Para mim, eu achei que a figura mais perseguida era o Bolsonaro. E hoje eu vejo que tem um que conseguiu o mesmo feito que o Bolsonaro, ser odiado por todo o sistema. Todo o sistema. E aqui eu te digo, eu vou te dizer que é mais do que o Bolsonaro. Desculpa, mas o Pablo Marçal é mais odiado do que o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro foi odiado pelo sistema da esquerda. A direita amava o Bolsonaro. O Pablo Marçal conseguiu ser odiado por todo o sistema da esquerda. Todo o sistema que sempre odiou o Bolsonaro. E os apoiadores do Bolsonaro também estão detestando o Pablo Marçal, principalmente aqueles que estão apoiando o Nunes. Aqueles que estão fechados com o Nunes também estão detestando o Pablo Marçal. E o cara está na mira o tempo inteiro. Olha só essa matéria aqui só para que você possa ter assim uma ideia, um nível dos ataques que estão rolando. Articuladores do PRTB, partido, de Pablo Marçal, trocam carros de luxo por cocaína para o PCC. Revela a polícia. Acusados alegam inocência. Você lembra que eu falei que o Tarcísio de Freitas estava com um dossiê enorme sobre o PCC e que isso seria utilizado contra seus opositores, que essas informações vazariam durante o pleito eleitoral, que eu achei que muita gente ia sofrer o impacto desses vazamentos. Pois é. Quem está sofrendo o impacto agora é o Pablo Marçal, o partido do Pablo Marçal. Cá entre nós. Primeiro ponto. Duas observações. Eu não estou defendendo partido. Eu detesto qualquer partido político. Detesto. Então, eu não estou defendendo partido político. Mas o meu ponto de vista é o primeiro. Cá entre nós. O partido do Pablo Marçal, que o Pablo Marçal nem tinha conhecimento, foi o único que estendeu a mão porque ele é obrigado a ter um partido. Tem figuras que estão vinculadas aí ao crime organizado. Isso não tem nada a ver com o Pablo Marçal. Pelo menos ao que eu vejo, não. Não tem nada a ver. Eu acho que é uma bruta de uma sacanagem. O segundo. Pode o Estadão fazer isso aqui? Falar que o partido é vinculado ao PCC durante o período eleitoral? Porque quando eu vi publicações em 2022 dizendo que um certo partido tinha vínculos ao PCC, o TSE atacou multas pesadas, mandou retirar e falando que aquilo era fake news, imediatamente tira isso. Lembra de um vídeo que falava sobre um assunto cabuloso entre um partido e o PCC e que o Bolsonaro tirou tudo isso? Todo mundo que postou aquele vídeo tomou multa gigante durante o período eleitoral. Pode a Folha de São Paulo agora acusar um partido de estar vinculado ao PCC? Por que que eles podem? Por que que eles podem? Parou por aí, não. Tem mais. O Eduardo Bolsonaro está surfando em cima disso. Ele que é surfista, né? Eduardo Bolsonaro espeta o Marçal. Meu partido não se envolve com o PCC. O deputado federal Eduardo Bolsonaro deu uma estocada em Pablo Marçal nessa quarta-feira. Em mensagem enviada à sua lista de contatos no WhatsApp, ele compartilhou uma matéria do Estadão que afirma que integrantes do PRTB partir de Marçal trocaram carro de luxos por cocaína para o PCC. A foto que ilustra a reportagem compartilhada por Eduardo Bolsonaro é de Pablo Marçal com um dos dirigentes da legenda. Na sequência, o parlamentar escreveu muita gente reclama do PL mas todo partido tem os seus problemas e graças a Deus o do PL não é por envolvimento ao PCC. É não, não é mesmo não. Tá? Não tô defendendo de novo não, pelo amor de Deus, mas eu tenho que ser sabe, disruptivo aqui também, né? Então, é, não é com o PCC não. Ontem mesmo, o Gilmar Mendes acabou de tirar o Valdemar da Costa Neto do Mensalão, tirou o Costa Neto das áreas, das garras da Lava Jato. Então, não tem nada a ver. Por que que eu tô falando isso? Você acha que o fato do Gilmar Mendes ontem ter dado uma decisão arquivando uma investigação contra o Costa Neto durante o período da Lava Jato faz com que o Bolsonaro seja um 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 mensaleiro? seja um cara ali daqueles que eram da Lava Jato? Não. Então, usar esse mesmo argumento contra o Pablo Marçal, cara, eu acho sacanagem. Cá entre nós. Em momento algum, você vai ver, ó, o Bolsonaro é a mesma linha que, ó, se o Costa Neto fez, não, partido é partido. Pelo contrário, eu tô vendo o Bolsonaro refém do partido. Desculpa aí, mas a fala não é minha. O Ricardo Salles falou o seguinte, quem abaixa a cabeça pro partido mostra o bumbum. Desculpa aí, mas é isso que eu tô vendo. Infelizmente, todo mundo tá tendo que baixar a cabeça pro partido. Ou você acha que o Pablo Marçal precisa do partido? Cá entre nós, o último vídeo que eu fiz pra vocês, o Bolsonaro precisa do PL? Não. O Pablo Marçal precisa do PRTB? Não. Só precisa porque a forma que o sistema achou de controlar e tirar candidaturas independentes. É assim que funciona. O ataque é o tempo todo. E aí você tira suas conclusões. Não sou advogado do Pablo Marçal. Deixando claro pra vocês. Em áudio, Marçal se ofereceu para enviar e-mails usados pro grupo que aplicava golpes bancários. Então, vem cá. Tem uma história de que o Pablo Marçal, quando tinha 18 anos, ele era técnico de computadores. Então, ele corrigiu os computadores. Teve uma decisão do juiz de primeira instância. Pablo Marçal nunca compareceu pra responder o processo porque não tinha nem dinheiro pra pagar. Correu a revelia. A Defensoria Pública apresentou um recurso e esse recurso nunca foi julgado. O processo prescreveu. Então, o Pablo Marçal não é condenado. Quem fala o contrário tá espalhando fake news. Ponto. Vamos deixar bem claro. Segundo ponto. E aqui eu tô falando como advogado que tá analisando os fatos, não o advogado dele. O segundo ponto. Olha o que que a matéria fala. No diálogo, o líder do esquema recusou uma oferta, mas conversa foi usada como prova pela justiça para condenar o ex-corte. O candidato disse que não tinha conhecimento da fraude. então é o seguinte, segundo os autos que o Boulos postou, obrigado Boulos e eu fui olhar os dados inclusive da sentença, pois é, o Pablo Marçal tinha listas e essas listas elas são feitas para você fazer vendas, né? Então o Pablo Marçal tinha listas e perguntou, olha, eu tenho listas, você quer pegar uma lista para você mandar? Segundo informações, não se sabe se o Pablo Marçal tinha o conhecimento de que a atividade era ilícita ou não, ok? E aí, essa história é muito divulgada aqui em Goiânia, várias pessoas conhecem, principalmente influenciadores que tiveram conhecimento do Pablo Marçal. E aí, a grande questão é que a matéria diz recusou a oferta, opa, se o Pablo Marçal falou, não, eu tenho uma lista e o cara falou, não, eu não quero, qual o crime? O crime foi consumado? O crime teve a sua consumação? Então, foi um crime tão fácil que a defensoria pública por si só fez a defesa, nunca foi levado a cabo. Mas, enfim, não é eu que estou pôndo a mão no fogo pelo Marçal, é muito interessante só eles descavarem, tirarem essa coisa nesse exato momento. O Nunes, por sua vez, está tendo que, no tranco, virar bolsonarista, pelo menos durante a eleição. Acabou a eleição, ele não precisa mais. Mas o Nunes diz que irá o alto bolsonarista na Paulista contra o Alexandre de Moraes. O prefeito Ricardo Nunes confirmou, mas não confirmou porque quis, ele foi pressionado, falou, cara, é a última chance, depois do vídeo com a Joyce Hasselman, depois de não ter comparecido no debate com o Marçal e fugido de mãos dadas com o Boulos e o da Atena, o mínimo que você tem que fazer é comparecer, porque se você não for, já era para você. Nem o Bolsonaro consegue arrumar sua cagada. Simples assim. Então, ele falou que vai. Simplesmente, ele vai comparecer lá. E aí, tem uma pressão muito grande porque tanto caiu a popularidade do Boulos quanto do Nunes. O Marçal conseguiu tirar voto dos dois. E o Boulos teve uma vitória na justiça. O Luiz Barsi fez a seguinte publicação. Após vencer a batalha na justiça contra o Marçal, o Boulos se defendeu da acusação, mas os internatas sugeriram uma resposta cabal do Boulos para acabar com o Marçal de uma vez por todas. É simples o Boulos mostrar o quanto o Pablo Marçal é mentiroso, o quanto o Pablo Marçal só está se aproveitando. É muito simples. Cataman escreveu o seguinte, por que o Boulos não faz logo esse exame toxicológico e esfrega na cara do Marçal? Pois é, está todo mundo esperando. Faz o exame toxicológico, esfrega na cara do Marçal e acaba o problema. Mostra que ele realmente era mentiroso e ele não tinha argumento nenhum. Pois é. Não mostrou, o Nunes mostrou. O Nunes mostrou. Tá bom? Pessoal, é isso. Se papai do céu permitir, amanhã a gente está de volta com mais um editorial com vocês. Papai do céu abençoe, fica com Deus e até o próximo editorial.